Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova maquininha do Mercado Pago, Minipoint. É a nova, hein? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já fizemos um vídeo mostrando as maquininhas do Mercado Pago, falamos da maquininha Point Pro, essa aqui a mais moderna deles, inclusive tem a tecnologia contactless por aproximação e sai também o comprovante. Essa daqui é a primeira que nós fizemos o vídeo falando da Point do Mercado Pago e essa é a mais nova maquininha, a Point Mini Chip do Mercado Pago. Essa daqui não precisa de você usar o aparelho do celular para poder fazer a venda. No caso essa daqui, você precisa de um aparelho do celular. Essa daqui não precisa, toda a venda é feita nessa maquininha e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Mas antes, só lembrando que a conta do Mercado Pago, você pode solicitar o cartão grátis, esse daqui que está na minha mão. Esse cartão é de crédito pré-pago, ou seja, você pode usar ele como um crédito em sites nacionais, sites internacionais e poder fazer recarga na sua conta do Mercado Pago. É uma conta digital. Na conta digital do Mercado Pago você pode solicitar empréstimo pessoal no valor de R$100 até R$50 mil. O cartão você pode pedir, ele é grátis, sem tarifa, sem anuidade. Essa maquininha, a Minipoint, você pode comprar ela através do link embaixo do vídeo, R$106,80. Tem 12 parcelas de R$8,90, muito baratinha para quem não tem maquininha ainda. Ela é charmosinha, bonitinha, bem simples, né? Ela é bem moderninha por sinal. E atrás dela tem lá a entrada do chip, tá certo? Essas duas maquininhas parece que ela é igual, mas não é, porque o tamanho do visor é menor e esse visor aqui é maior, né? Com essa daqui você pode fazer a operação direto na própria maquininha. Então a venda acontece que é automático, essa precisa do aparelho de celular, tá? Eu vou fazer um teste com vocês para verem, fazer uma venda nessa maquininha aqui, a Minipoint, tá? Taxa de juros, vamos ver então a taxa de juros. Débito na hora R$1,99. Crédito na hora R$474. Em 14 dias R$379. Em 30 dias R$303. Bem, gente, vocês estão vendo aí, essa é a tela principal do aplicativo do Mercado Pago. É uma conta digital onde o seu dinheiro rende 100% do CDI, tá certo? E aí eu tenho meu cartão do Mercado Pago e também um outro cartão cadastrado, tá certo? Se eu não quiser mostrar o cartão, eu escondo ele aqui, tá bom? Se eu quiser mostrar, fica aqui aparecendo. Eu posso pagar via QR Code em algum estabelecimento que aceite o Mercado Pago. São vários hoje. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu só uso via QR Code para receber descontos, tá? Então praticamente onde eu vou comer, eu tomar um açaí, um café, você ganha desconto, tá bom? Você pode adicionar o dinheiro através de TED, bancária, crédito no mesmo dia, pagamento na lotérica ou boleto bancário, tá bom? Aí caso eu queira retirar o dinheiro da minha conta, eu coloco, por exemplo, o valor que eu quero, que será transferido, tá? Para a conta do banco que já está cadastrado na minha conta do Mercado Pago. Logo abaixo eu tenho aqui recarga de celular, pagar boletos. Então carregar bilhete único, vocês estão vendo que está verdinho ali, está em promoção. Enviar dinheiro, eu clico aqui e posso enviar para os meus contatos. Pagar no Shell Box, então no caso eu digito aqui o código da bomba do Shell Box e eu teria o desconto da minha conta digital, tá ok? E comprar crédito online, que seria nos gift cards. E descendo aqui embaixo, eu estou vendo aqui, então, descubra mais pagamento de boleto, envio dinheiro aos seus amigos, recarregar bilhete único, pagar via QR Code, promoções em estabelecimentos comerciais, tá? Recomenda o app ganha R$10,00, insira seu cupom de desconto e aqui os lugares onde eu estive, tá? E eu tive desconto nesses lugares aqui, tá bom? Até R$15,00 de desconto, pagando com QR Code, então, Drogazil, Rei do Mate, Droga Raia, entre outros mais, tá certo? Então vamos aos preços das maquininhas para ser sua. R$12,29,90 a Point Pro, a Point Mini R$12,00 de R$4,90 e a Point Mini Chip R$12,00 de R$8,90, tá ok? Então você vai clicar aqui no Enter, tá? Vai digitar o valor que você quer, vou pôr R$1,20, vou pôr na modalidade de crédito, ó, tá? Então vou pôr um cartão pré-pago aqui, mas não vou usar, tá? Só vou colocar um cartão pré-pago só para fazer um teste, mas tá aqui, ó. E aí eu coloco o cartão Mastercard, ele seleciona e a pessoa digita a senha aqui, pronto, acabou. Não vou ver isso porque é minha própria maquininha, tá? E também o próprio cartão. Então tá aí pra vocês, bem simples, bem fácil, bem rápido de usar a maquininha do Mercado Pague o Dinheiro e cai na hora, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Jorge Wendel, Hipólito, Fortaleza, Ceará, um grande abraço. João Fernando, Limoeiro do Norte, Ceará, um grande abraço. Barra de Santa Rosa, Paraíba, um grande abraço, meu amigo Agnaldo Pereira e todo o povo aí. Matheus Melo, Rio Grande do Sul, um grande abraço, meu amigo. Samuel Queiroz, Canguaretama, Rio Grande do Norte, um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.